Na semana do consumidor, o Procon de Foz do Iguaçu decidiu dar atenção às crianças. É isso mesmo. A ideia é formar consumidores conscientes. Vamos ver a reportagem com o Fidel Varenga. Vem comigo, roda! Dona Zeli tem um neto pequeno e conta que não é nada fácil sair às compras com ele. Tudo que ele vê, ele quer. É brinquedo, é bala, é chiclete, é doce, bola. E para que o netinho não volte para casa chateado, ela revela um segredo. Escolhe um. E de preferência, do mais barato. Com base em exemplos como esse, o Procon em Foz do Iguaçu decidiu que o foco da semana do consumidor seria a criança. A ideia do Procon é formar consumidores conscientes. Durante essa semana, crianças de escolas públicas de Foz do Iguaçu têm participado de palestras sobre o tema. O objetivo também é que elas repassem o que aprenderam para os pais. Nós estamos com palestras sobre sustentabilidade e meio ambiente, cidadania e direitos humanos com a equipe da OAB, direitos do consumidor, e a equipe técnica do Procon, que seria sobre superendividamento, consumo responsável nos mercados e direitos básicos do consumidor. Na próxima sexta-feira, o Procon vai convocar os pais das crianças para participar das palestras também. Nós passamos para as crianças e formarem os adultos. Por exemplo, vai com a mãe no mercado, ah, não precisa de tudo isso, mãe. Não precisa comprar todos os produtos. Nem tudo que está em liquidação e oferta é necessário comprar. Glaucia está grávida de seis meses do primeiro filho e já tem uma ideia de como educá-lo sobre o consumo. Deixar a criança já tranquila antes, explicar para ela onde vocês estão indo e o que vocês estão indo fazer, para que na hora que você vai precisar dizer ou não para a criança, ela já está consciente disso. Então já vai ser uma segunda vez que você vai dar uma justificativa para ela. Mostra para a criança, ah, esse aqui é esse produto, esse produto são similares, mas tem preço diferenciado. Então é a marca que está, né? Então você não vai comprar a marca, você vai comprar o produto. Então você vai trabalhar com a criança de pequenininha, eles entendem? Isso não, gasta demais.